Pois é, gente, eu comprei o negócio que eu tava precisando. Vocês sabem que o meu escritório virou meu estúdio, né? E fica quente pra caramba gravando lá dentro com luz, com tudo. E eu tinha que comprar um ar-condicionado. Porque eu tenho um ar-condicionado central, mas ele não dá conta, só ele, olha lá. Muita luz, muito aparelho funcionando, monitor, dois notebooks. Então eu precisava melhorar o resfriamento do quarto, né? Coloquei até ventilador, tudo mais, não adiantou. E aí eu fui atrás de um ar-condicionado que fizesse sentido. Que fosse quieto, o mais quieto possível pra não atrapalhar o som na gravação. E também que fosse pequeno, compacto e que não gastasse muita energia. E aí eu achei um negócio bem legal. Dá uma olhada nesse ar-condicionado, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, de janela, tá? Vou mostrar pra vocês. Chegou nessa caixa. Não é uma caixa muito grande, porque esses ar-condicionados de janela, eles são pequenos, tá? Aqui as janelas nos Estados Unidos, elas são de cima pra baixo, né? Então, você fecha ele em cima do ar-condicionado. Mas esse é diferente. Mideia, é uma marca que tem aí no Brasil, se eu não me engano. Mas esse funciona um pouco diferente. Esse aqui é um ar-condicionado de 8000 BTUs. Só que ele tem um negócio muito louco. Olha isso aqui, ó. Aqui tem um negócio na frente. Mas, geralmente você desce a janela, esses ar-condicionados de janela, aqui, né? Ele não. Ele é todo furado aqui e vem até aqui embaixo a conexão. Ele separa as áreas e usa janela pra entrar no meio. Não só segurar ele lá, mas também diminuir a quantidade de barulho. Ele é bem mais econômico e ele se conecta com o Google Assistant e o Alexa. Não é animal isso? Olha como ele fica na janela. Bem legal, né? Entendeu? Você fecha a janela bem aqui no meio, ó. Então, vamos abrir esse carinha aqui. 8000 BTUs é mais do que o suficiente pro meu quarto. Quer dizer, pro meu escritório, né? Que virou o estúdio. E vamos ver como é que ele funciona. Vou fazer um vídeo acelerado aí de unboxing e instalação. Dá só uma olhada, galera, como é que é. A janela vai descer aqui, ó. Bem aqui. Ele é bem menor. A parte que fica pra fora é bem pequena. Isso aqui dá o quê? Um palmo e os quatro dedos. E pra frente fica um palmo, mais ou menos, da minha mão. Minha mão não é tão grande assim. E isso que é legal, ó. É bem pouco, ó. Que fica... Que impede que a janela desça tudo. E ele veio com um monte de outras coisas, ó. Pra você fazer a instalação por você mesmo. Isso aqui é pra você isolar diversas partes dele. Tem um monte de coisas pra você. Isso aqui é o controle remoto dele. Isso bem que nem precisa. Né? Por causa que, meu... Você vai fazer tudo com assistente Alexa e Google. Isso aqui são espumas. Que a gente coloca do lado e pode cortar. Pra isolar o resto do fechamento. Toda a parte de metal. Com essas... Com esse detalhe aqui, ó. A diferença disso daqui é que você pode escolher onde ficam todos esses buraquinhos, ó. É pra ajustar com o lado de fora da sua casa. E isso daqui é o que vai ser colocado do lado de fora. Pra sustentar do lado de fora. Então a gente vai prender isso aqui na parede do lado de fora. E vai virar a sustentação dele, né? Essa parte de baixo desce. E ele fica em cima. Pra garantir que não vai ter problema de cair, né? E é isso. Agora eu vou instalar o bichano. Bom, já trouxe aqui pra um meu escritório pra instalar. Tá ali, ó. Instalação não é difícil, cara. Você vai colocar esse suporte que vem com ele. Na janela. Aqui as janelas são de pra cima e pra baixo, né? E tem os pezinhos aqui que ele encosta. Você mede angulação pra ele ficar um pouquinho tombado pra água e pra lá. Que ele pode acabar condensando, né? Mas é bem simples. Olha aí, gente. Ficou instalado direitinho. Tá funcionando. Fica super bem isolado, ó. Da parte de trás, né? A janela tá aqui, ó. Tá vendo? Ela desce até a metade dele, ó. Quer dizer, bem mais da metade, né? Quase no final. Ali fica tudo, tudo, tudo isolado. As esponjas todas que vêm. As espumas. Elas funcionam muito bem. Olha só o espaço que ele ocupa. Deixa eu dar aqui um espaço pra trás. Pra vocês poderem dar uma olhada. O espaço que ocupou, ó. Fica só na janela ali discretamente. É bem silencioso. É o mais silencioso da categoria nos dias de hoje. Dá pra conectar na internet. A instalação foi fácil. Mas o mais fácil ainda foi usar isso aqui, ó. Eles mandam o QR Code pra você ver um vídeo de instalação. E você segue o vídeo pra instalar. O que ficou muito, mas muito mais fácil de instalar. Ajudou bastante. Você vai seguindo passo a passo o vídeo. Agora que ele tá conectado. Então tudo aquilo que vinha mostrando aparecia aqui. E ele tá conectado. A blusinha tá acesa aqui. Todas aquelas funções que tinha no app tem aqui também. Tá? Com exceção do agendamento, né. Que o agendamento você tem que fazer pelo smartphone, no caso. Pra você ter horários e dias. Mas, meu. Funciona bem pra caramba, viu. Show. E é isso aí. Isso aí é uma ideia. U-shape. Ou formato de U. Hora-condicionado pra você colocar numa sala pequena. No seu... O seu quarto. De janela. Se tiver uma janela que vem de cima pra baixo. As que são... Sobe e desce, basculante, né. Aquelas que são laterais. Não funciona bem com eles. Tem que colocar um outro tampão. E aí, ele talvez não seja a melhor saída pra você. Mas, ele ainda funciona com o Alexa e com o Google Home. Eu posso dar comandos pra ele. Pra ele funcionar. Ligar, desligar, mudar a temperatura. Deixa eu ver se consigo fazer. Vamos lá para o teste final. Alexa. Office AC off. Funcionou. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.